Fala Bitnerds, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vou ensinar ou explicar como ativar ou utilizar a ferramenta restaurar versões anteriores. É interessante que essa ferramenta, apesar de ela não ter uma ferramenta, um ícone, digamos assim, mas ela está ali, oculta. Você pode utilizar ela, muitas vezes a gente já deparou, por exemplo, a gente já clicou uma pasta aqui, vem, copia, cola, cria atalho, envia para tal lugar, mas a gente nunca reparou nisso aqui. A gente não utiliza, praticamente, restaurar versões anteriores. Mas para quê? Restaurar versões anteriores do que? Da pasta? Dos arquivos que estão dentro? Para que data? É a mesma coisa que a restauração do sistema? Então vamos ver na prática. Bem, eu estou aqui com o Windows 10, como ver se a sua ferramenta, a restauração para versões anteriores está habilitada. Então você vai clicar aqui, vai na sua barra de pesquisa, visto que eu estou utilizando uma versão um pouco mais antiga do Windows 10. Então na versão mais antiga do Windows 10, basta eu clicar aqui, ó, sistema. Mas na sua, você, dependendo de já atualizou, é que ele fica uma barra aqui cinza, um pouco diferente, né? Quando você clica aqui, ele não vai estar sistema assim, de uma forma, vai estar um pouco diferente. E se a sua barra não tiver essa lopinha, não se preocupe, talvez a sua barra esteja assim, a caixa de pesquisa. Então eu prefiro, o que acontece? A caixa de pesquisa toma um espaço. Então para mim, eu prefiro vir aqui, mostrar ícone de pesquisa, muito melhor. Beleza? Se você não sabia dessa, só clicar aqui, pesquisa e muda para ícone. Então vamos lá. Então você vai digitar aqui, ó, sistema. Pronto. Vai em sistema, ele vai abrir essa tela aqui. Aí depois você vai em configurações avançadas do sistema. E por fim, você vai em proteção do sistema, ok? Ele vai abrir aqui, você vai em proteção. O que interessa, tá nessa área aqui, ó? Deixa eu fechar. Então nota que eu tenho várias unidades aqui, ó. Tá bom? Várias unidades e a proteção do sistema funciona por unidade, não é pelo computador em geral, tá? Então a unidade E está ativado? não. A G? Não. A I? Não. A única unidade que está ativada é o C. Só que meus arquivos não estão no C. E a maioria dos meus programas também não estão no C. Então a gente vai ativar para os demais, para as demais unidades, tá bom? Se essa unidade tiver só a C e tiver ativado, beleza. Se não, você vai ativar agora, tá bom? Então vamos usar dois cliques aqui, ó. Então tá ativado, tá? E ele tá 8% dessa, dessa unidade tá reservado para essa proteção, tá? A medida que ele for criando novos pontos, digamos assim, para restauração, ele vai apagando os mais antigos. Mas ele sempre vai gastar aqui o máximo que você definir aqui. Nesse caso, nessa unidade tá 8%. Então vamos clicar aqui, ó. Criar para unidade E. Basta você vir em configurações, ativar e escolhe a porcentagem, tá bom? Vou deixar 8% também. Ok. Pode ser menos, tá? Não tem problema não. Unidade G. Configurar, ativar. Aqui eu vou deixar 8% também. Ok. Pronto. Ele demorou um pouquinho porque o HD estava em descanso, ele não estava utilizando. Eu escutei o barulhinho dele ativando, ligando. Então, configurações, ativar. Aqui, 8%. Ok. Pronto. E, nossa, Deus, quanto tanto de unidade. Vamos lá. F. Configurar, ativando. 8. Ok. Ok. Unidade D. Ativar. Ok. Ok. J. Ativar. Bem que essas duas unidades aqui é o HD externo. Não havia necessidade, mas ok. Vamos lá. Eu vou tirar aqui o HD externo. Pronto. Essas são as unidades fixas reais. Bem, Robson, agora que você ativou, o que que vai... O programa está protegido? Sim, em partes. Se eu ativar esse sistema antes do problema, beleza, ótimo, parabéns. Se você ativar depois que acontecer um problema, já era. Não tem o que fazer. Não tem ponto de referência. Entendeu? É como se fosse um ponto de referência. Então, ó, vou aqui novamente em sistema. Ok. Eu fechei. Não era para ter fechado. Aí, aqui, ó, você cria um ponto de restauração. Vou colocar aqui, ó, o aqui de hoje. 6 do 4 de 2020. Então, ele vai criar um ponto de restauração para essas unidades. Tá bom? Aí, sim. Agora, a partir dessa data, se acontecer um problema, por exemplo, de eu excluir um arquivo, um arquivo se corromper, eu editar ele de forma errada, eu consigo restaurar. Tá bom? Agora, antes disso, por exemplo, se estiver desabilitado, já era. Não tem o que fazer. Tá bom? Então, ó, nota. Tem essa pasta aqui, ó. Pasta o Bertinelli 3 de 2020. Ele tem esses arquivos aqui. Olha que interessante. Tá bom? Por exemplo, isso aqui é no IP. Aqui, ó, deixa eu abrir. Aqui, ó, ocultar aí os MySQL. Tem esse conjunto aqui de instruções. Vou criar um novo arquivo, ó. Digitar ele aqui como teste. Perfeito. Vou abrir aqui, esse aqui é no IP. E vou digitar teste. Fechou. Salvar. Pronto. Beleza. Agora, eu vou excluir esse arquivo aqui, ó. No IP. Excluir. Tá? Agora, pra que serve a restauração de versões anteriores? Por exemplo, eu abro aqui. Aconteceu um... Corrompeu. Ou, se não... Excluir sem querer. Então, como que eu restauro os arquivos anteriores? Ó, vou jogar aqui, ó. Pra minha direita. Vou clicar em cima da pasta. Ok. Propriedades. Opa. Em cima da pasta. Restaurar versões anteriores. Ó, vem aqui, ó. Restaurar versões anteriores. Ó. Ele tem uma pasta que foi modificada no dia 6 às 18h23. Eu vou abrir aqui, ó. Essa pasta. Tá vendo, ó. Ele tem o arquivo no IP, mas não tem o teste. Por quê? Quando eu fiz o ponto de restauração, eu não tinha criado o arquivo teste. Mas o no IP, sim. Nota que o arquivo no IP não tem a edição que eu fiz. Por quê? Ele está... Opa, barulho de moto. Ele está de acordo com quando eu fiz o ponto de referência. Lógico. O ponto de restauração. O sistema, ele faz esses pontos de restauração automaticamente. Ok? Então, ele pode fazer, por exemplo, segunda, ele pode fazer terça. Desde que haja uma mudança drástica no sistema, ele faz um ponto de restauração. A instalação de um drive, a instalação de um programa. Então, o que você faz, ó. Uma dica, tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir essa pasta, tá bom. E eu quero restaurar aquele arquivo no IP. Então, eu vou clicar com o botão direito. Restaurar versões anteriores. Aqui. Eu vou pegar essa pasta e jogar aqui pra fora? Não. Porque se eu jogar essa pasta pra fora, ele vai sobrescrever essa pasta inteira e vai apagar os arquivos que eu já editei, por exemplo, e que são tudo ok. Então, você vai aqui, abrir ela e vai salvar apenas o que você quer. Entendeu? Agora sim, que você salvou, você pode jogar novamente o arquivo que você tanto queria pra passar novamente. Entendeu? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Vocês talvez tenham visto que essa ferramenta pode ser tão importante que eu consegui, por exemplo, restaurar arquivos que foram contaminados pelo ransomware.ncovid. Talvez ele possa servir também pra outros ransomware, ok? Mas, por exemplo, eu tive a experiência de ir num cliente pra tentar resgatar esses arquivos e essa função não estava habilitada. Ou seja, e não tinha backup. Arquivos criptografados, sem backup e sem essa função. Ou seja, fiquei de mãos atada e consegui salvar muito, muito, muito pouco mesmo. Já um outro cliente estava com essa função habilitada e eu praticamente salvei 99,9%. Ok? Salvem, ativem essa função no sistema operacional de vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima. E até a próxima.